Fogo contra Fogo Versão Brasileira Clone Fogo contra Fogo 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 Cheque, cartão ou dinheiro? Dinheiro e... Faça em nome de Demolições Jack, Tuxo. 788,30. Ok. 2-1-1, 2-1-1, estamos sendo assaltados. Alarmida 2-1-1, carro lindas. Perceberam a chamada. 3 minutos. Perceberam! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vai, 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 vai! Filho da mãe, vai, vai!